Uma fatalidade foi registrada em uma região do Vale do Aço, mas que fica mais próxima da cidade de Caratinga, né? Uma menina de 10 anos, ela foi atingida por um ônibus desgovernado. Gente, meu Deus, a vítima não conseguiu sair da rota do coletivo, né? A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam esse caso dramático, terrível, e contam pra gente na reportagem aqui. Pode balançar. Ana Laura Pereira Gomes, de 10 anos, estava com a família neste carro. Ela e outros quatro ocupantes haviam acabado de sair do veículo quando tudo aconteceu. Testemunhas contaram à polícia que o ônibus parou no estacionamento por volta de 6h40 da manhã, como de costume para deixar os funcionários do clube. Pouco mais de três horas, o ônibus desceu desgovernado e só parou quando bateu naquela árvore. A menina, que estava por perto, foi atingida e morreu no local. E a informação preliminar que a gente tem é que essa criança, ela foi projetada em direção à árvore, né? E a informação que a gente tem é essa. Na realidade, a gente não sabe atestar se ela foi esmagada, se ela foi lesionada em alguma parte, qual parte bateu. A gente não sabe falar. A informação que a gente tem é essa. A mãe da menina, a avó, um adolescente de 13 anos e o condutor do veículo tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU a um hospital de Ipatinga. O GED é pra acabar com a gente, né? É. A gente tem uma nota aqui sobre esse caso. Por meio de nota, o clube lamenta o ocorrido na manhã dessa terça-feira entre o ônibus da empresa que estava devidamente estacionado, né? Com relação às causas do acidente, a empresa se posicionará após a elaboração do laudo pericial, né? Imediatamente, os feridos foram atendidos pelo setor de enfermagem, socorridos e direcionados ao hospital pela ambulância. A nota termina informando que está sendo prestado todo o suporte às vítimas e repassadas todas as informações às autoridades, né? É importante demais o acompanhamento psicológico com a família, né, gente? Ver uma imagem dessa é pra amargurar a gente. Chego até a embolar com as palavras aqui, viu? Pensa numa coisa que me toca, que me machuca, é coisa relacionada à criança, né? Que tragédia, né? Período de férias, a gente falando de passeio, de parque, as crianças saem de casa pra descansar um pouco, né? Dar uma refrigerada na mente até retomar o novo ano letivo. E essa criança aí não volta mais pra escola, né? Não volta mais pro braço dos familiares, né? A perícia vai definir se há alguma falha mecânica, hidráulica. E, claro, a empresa vai acompanhar a família, não tenho dúvida disso, né? E sempre é aberto um inquérito policial, né? Pra apurar isso aí, responsabilidades. E tudo isso é apenas protocolar, né? Porque o mais importante que é a vida da criança, a gente não consegue trazer de volta. É.